Olá pessoal, esse é um vídeo para mostrar uma missão do PREPOR é a missão BAD WRAP EVIDENCE ok FIND SECURE FOLD IN A BUG HAD WRAP CUSTOM então é isso aí, vamos lá, eu vou adiantar um pouco o vídeo para não ficar logo ok, lembrando que você tem que usar uma chave essa é a chave que você vai precisar para para fazer essa missão, ok o vídeo está um pouco lavado a imagem não está muito boa porque eu mexi no recurso de coloração e brilho para poder enxergar um pouco mais a noite como eu não estou sem o Night Vision não está muito boa não está muito boa não está muito boa não está muito boa eu consigo ver né não queira bem quando você simplesmente blare Eric é um pouco maggiante eu fui branco Tchau, tchau. 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 Tchau.